Levante o gol! Esse é o segundo ano que estamos aqui, é muito bom voltar Ver alguns rostos que já nos lembramos E ver rostos novos Bom, vamos de música que o tempo não para Bom, essa música é do anime chamado Metal Alps E chama-se Red Static Go Está no clima, está no clima, está no clima Está no clima, está no clima Esse é o troisième Velasco! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL